A falta de parafina impacta a indústria de produtos odontológicos. Repórter Beatriz Manfredini. Usada na fabricação de ceras, próteses e aparelhos, a parafina tem se tornado cada vez mais rara no ramo odontológico. Empresários do setor relatam problemas para comprar o produto desde o início da pandemia e alertam que há risco de que clínicas e o mercado fiquem sem o insumo. Fornecedores contatados pela Jovem Pan afirmam que há desabastecimento. A fabricação de parafina no Brasil é monopolizada pela Petrobras. A gerente-geral de uma indústria de produtos odontológicos fala das dificuldades em encontrar a matéria-prima. Bianca Zapponi conta que os preços chegaram a dobrar durante a pandemia. Na verdade, no início da pandemia começou a ser um problema. A gente não compra essa parafina direto da Petrobras, é através de distribuidores. E aí os distribuidores começaram a enfrentar problema para fornecer essa parafina para a gente. A gente tem tentado comprar semanal por conta da falta de parafina. A gente pede uma quantidade e eles entregam uma quantidade bem menor do que a solicitada. E a parafina 170 estava a 10 e agora ele está vendendo a 22. O diretor executivo de uma outra empresa de artigos dentários diz que há poucas alternativas para comprar o produto de fornecedores fora do Brasil. Fernando Claro ressalta que os custos de importação são muito altos. E não tem alternativa. Por ser um monopólio, só tem a Petrobras. Por mais que eles falem que tem no mercado externo, mas a maioria das indústrias são pequenas. Não conseguem fazer uma importação. Se importa o custo é muito alto. O nosso dilema hoje é que vai desabastecer o mercado. E todas as empresas estão... A gente tem tentado se ajudar, mas a hora que tiver a paralisação vai ser geral. Não vai ter ninguém produzindo. Em nota, a Petrobras, responsável por produzir e distribuir a parafina no Brasil, nega o desabastecimento. A estatal afirma que a oferta do produto está dentro do normal e que o mercado brasileiro também recebe importações, já que a empresa não consegue atender toda a demanda.